Na noite desta quarta-feira, a Pastoral Universitária promoveu o Dia do Abraço para acolher aos alunos e professores que chegavam para as aulas aqui do Claretiano de Batatais. A Pastoral Universitária compreende que, com este gesto, é possível dar um passo no caminho da humanização das relações e alertar para o cuidado dos afetos. O Setembro Amarelo é importante na prevenção ao suicídio e é lembrado no mundo inteiro como canal de comunicação do problema, que hoje atinge grande parte dos jovens, especialmente universitários. Essa ação é pela Pastoral da Juventude, da Universitária Claretiano, aqui de Batatais, e ela teve a iniciativa por conta do Setembro Amarelo e também, aproveitando que é o mês da Bíblia que a gente comemora, nós, católicos, comemoramos o mês da Bíblia para distribuir mensagens mensagens de apoio, mensagens de conforto, mensagens positivas para as pessoas para se conscientizar sobre esse momento que hoje a gente vê que muitas pessoas estão tendo suicídios, muitos casos de suicídio, então assim, foi mais um conjunto para conscientizar as pessoas sobre casos de depressão, enfim, para dar uma mensagem positiva mesmo de alegria para as pessoas. E foi uma união cristã nessa noite também, né? Isso, foi uma união cristã. A gente está aqui entre nós, católicos, e também o grupo evangélico esteve todos juntos aqui distribuindo abraços, mensagens positivas para todas as pessoas. A nossa intenção aqui é levar a palavra de Deus, né? Então a gente está com a intenção de evangelizar e a gente nessa noite teve uma intervenção aqui de acordo com o Setembro Amarelo, né? A gente teve a intenção de conscientizar as pessoas que elas são importantes, que a vida delas são importantes para nós e que a gente está disposto a ajudá-las, caso elas estiverem passando por algum momento de depressão, por alguma angústia que elas estão passando ali, né? Querendo tirar a sua própria vida. Então a intenção aqui é mostrar que elas não estão sozinhas, que a gente está disposto a ajudar se preciso for. Gente, a Mariana chegou feliz da vida aqui no Claretiano e já recebeu aquele abraço. O que você achou desse gesto? Ah, achei muito legal, né? Da parte deles, a gente tem um dia muito longo, né? Um abraço faz muito bem, a gente deixa o dia mais alegre ainda. Está faltando abraço nesse mundo? Sim, com certeza. Depois de uma pandemia, né? As pessoas se distanciaram agora, um abraço faz bem. O mundo precisa de abraços, né? Abraço sempre é algo importante. Você, tipo, pensar desde pequeno, né? Assim que nasce a criança, já coloca no colo do pai, da mãe, sobretudo da mãe, né? E ela lhe aconchega. E o quanto é importante a gente ter esse aconchego? Quantas vezes no nosso dia a dia, no meio dessa correria, né? Insana, a gente esquece de abraçar alguém ou a gente esquece de receber um abraço ou pedir um abraço. O quanto ele é importante? É um exercício de empatia, é um exercício de compaixão com o outro. E hoje a gente teve esses momentos, esse momento rico aqui conosco, feito pela Pastoral Universitária, de empatia, de compaixão, de alegria, de toque, de carinho. E aí, sobretudo, né? Pensando como o Pastoral Universitária, como um toque de Deus, né? Na vida das pessoas, que possam sensibilizar, possam tirar as pessoas da correria, das suas preocupações. E lembrar, né? Que nós somos humanos e temos contato com outros seres humanos que estão aqui ao nosso lado, prontos para dar abraços e também receber abraços. Quais são os trabalhos realizados pela Pastoral? Então, os trabalhos que a gente realiza aqui, às vezes, são essa ação que a gente realizou em conjunto, aqui hoje, né? E tem um grupo de oração que a gente faz às terças-feiras lá na capela, em frente à cantina. Todas as terças-feiras, na hora do intervalo, 20 minutinhos, a gente partilha a palavra, algumas orações, é mais para partilhar o evangelho do dia, né? Essas coisas assim. Todos são convidados? Todos estão convidados para a gente ir lá, dar uma força para a gente aí, quem tiver, pelo menos, interesse, se a gente estiver interessado em alguma coisa, curiosidade, aparece lá para a gente, vai ser muito bem-vindo. Informações que fazem a diferença no seu dia-a-dia. Rádio e TV Claritiana.